E um homem de 41 anos foi preso em flagrante, transportando 183 quilos de pasta base de cocaína em uma caminhonete. A ocorrência, gente, foi na rodovia Cis-Chateaubriand, em Penápolis, durante uma operação conjunta entre a polícia rodoviária e a Polícia Federal. O motorista foi abordado após uma investigação apontar que ele estava levando a droga em um fundo falso. Ao todo, 179 tabletes de pasta base de cocaína foram apreendidos. O motorista foi levado para a cadeia de Penápolis, onde permanece à disposição da justiça.